Fala aí traders, binários, tudo bem com vocês? Cristiano aqui e hoje vamos a mais um vídeo de liberação de bote gratuito, certo? Esse bote aqui ele é digitustar, ele é evenod, mas eu achei ele bem interessante, bem diferente do que a gente tem visto por aí, tá? Achei a configuração dele muito louca, vocês também que nunca viram aqui vão achar ele bem interessante, ainda mais para quem gosta disso da bote vai achar legal e eu vou colocar ele para funcionar aqui. Antes de tudo, é aquele clichê de sempre, hoje é um vídeo de bote de liberação gratuita e aquela pegada, bote não é garantia de ganhos, se você não utiliza um bote com uma estratégia, algo que te faça ter uma meta, você vai perder dinheiro, tá? Não utilize em bote de análise automática, de dígitos, sem um horizonte, não fica utilizando um bote sem monitoramento, eu queria deixar ele por 5, 6, 7, 8 horas ligada, porque uma hora você vai tomar uma revertida e vai perder a sua banca, tá? Vocês devem ter visto hoje aí, eu sem querer comecei a fazer alguns testes para começar a fazer live, por quê? Eu vou pegar esses vídeos de liberação de bote e vou começar a fazer live, aí vai ser melhor por quê? Eu vou começar a fazer a live, vou colocar o bote para funcionar, enquanto eu vou bater no papo com vocês aí, vocês vão tirando dúvida na mesma hora, tipo assim, eu não entendo da configuração desse bote, entendeu? Mas dúvidas básicas, até para trocar uma ideia, vai ficar bem legal, entendeu? Aí tem gente que tem, às vezes, uma certa dificuldade em fazer o download do bote, já vou tirar dúvida na hora, vai ficar bem mais dinâmico esse vídeo dessas liberações de bote, vai ficar bem mais legal, tá? Aí comecei a fazer, comecei a ver os vídeos de OBS Studio, aí fui, coloquei as chaves, começou a conectar na hora, aí depois eu deletei tudo, mas agora eu vou pegar, depois que eu lançar esse vídeo aqui, eu vou pegar para dar uma analisada melhor, estava me aprofundando mais no assunto e a partir da semana que vem, eu acho que terça-feira, eu já venho fazendo live, tá? Aí eu já faço uma live aí, quero até testar essa questão de live, para ano que vem começar a fazer live com o pessoal do curso, né? Mas é isso aí, a partir de terça-feira que vem, talvez, já venha com live nessa questão da liberação do bote, aí vai poder trocar uma ideia mais dinâmica mesmo e a gente vai, enquanto o bote vai funcionando, a gente vai tirando dúvida aí, beleza? Esse aqui, Vnode, que nem eu falei, um bote mais diferente, vou colocar ele para funcionar aqui, antes de começar a funcionar, dá aquela verificada aí, deixa aquele like aí para dar aquela ajuda aí no canal, para divulgar o vídeo, né? Liga as notificações e verifiquem a sua inscrição aí no canal, tá? Se você for inscrito, já dá aquela verificada para ver se continua inscrito, caso você esteja chegando agora, é um vídeo de liberação de bote, aqui eu falo de opções binárias, passo dicas, passo estratégias, passo bosses gratuitos, que são bem interessantes, que você pode pagar por aí afora, eu passo de graça aqui, tá? Já deixo já bem claro em todos os vídeos, que o quê? Eu trabalho com esses botes só para liberação para vocês, tá? É só para vocês pegarem os botes, verem configuração, para vocês não precisarem ficar pagando bote muito caro por aí, tá? E é isso, que eu realmente não trabalho com bote assim, eu gosto de fazer análise, eu mesmo entrar no mercado de acordo com a minha análise, tá? Como os botes trabalham com forma automática, eu já não faço mais, antes eu fazia também, tá? Eu já não exponho mais o meu patrimônio dessa forma em análise automática, tá? Vou colocar ele para funcionar, galera, e vocês vão ver como que ele vai funcionar. Ah, deixa eu só mostrar a configuração, ele tem muita configuração, apesar de ser um evenode, um simples evenode, olha a configuração dele, aqui é uma aba, certo? Ó, ó, ó a configuração desse carinha aqui, ó, aqui para baixo tem mais configuração, ó, todas essas abinhas aqui, se você expandir, é que isso aqui só está só para variáveis, né? Mas ó, aqui tem mais a 2, deixa eu ver aqui a 2, a 2 é pequenininha, deixa eu ver a 4 como é que está, ó o tamanho da 4 aqui também, ó, ela é mais ou menos, tudo bem. A principal mesmo é essa aqui do lado, porque o bot, pelo que eu deixei ele funcionando um pouquinho aqui, ele, enquanto ele está errando, ele fica trocando, de even para odd. Quando ele acerta, ele fica na mesma, é, na mesma operação, até ele errar e começar a trocar de novo. Mas você vai ver como que ele faz a operação aqui, que ela é bem interessante, vou colocar ele para funcionar. Antes aí, pessoal, de novo, confere a inscrição no canal aí, deixa aquele like maroto aí, liga as notificações para não perder os vídeos e bora ver, bora ver o movimento dele aí, tá vendo? Ele vai, ele mostra aqui no canto inferior esquerdo o que ele está fazendo, tá? Aqui vocês vão ver o seguinte, eu não vou deixar o chart ligado, porque não tem interferência, que ele é dígito, tá? Ele vai, ó, de 0.35 para 0.37, para 0.40, ele faz a banca sempre vezes esse valor aqui, ó, 0.07. Independente se ele fez uma win ou uma loss, ele vai estar sempre fazendo vezes 0,07. Se você der stop aqui e der um play de novo, ele começa tudo de novo. Ele começa no 0.35 e vai aumentando vezes 0,07. E assim vai fazendo o bot. Vamos ver como é que ele vai se comportar aí, ó. Deixa eu colocar um pouco para cima aqui, para ficar aberto para vocês verem. Ó, está aqui, ó. Está vendo que ele está fazendo as operações? Ele vai sempre fazendo 0,07. É totalmente probabilidade, tá, pessoal? Toda vez que você entra numa operação em VNOD, é 50% chance de ganho, 50% chance de perda. Aqui é totalmente, o que eu falo é cassinão também. Ele faz essa forma de operação, que quando você acerta, ele tenta fazer a mesma operação logo em seguida, mas é a mesma coisa, é 50-50. Vai estar aquela coisa, 50-50%, pura sorte. Aí você está vendo aí, ó, toda vez ele dá esse 0,07. Eu sei que vai chegar uma hora, quando ele passar de 1 dólar, fica vendo, ele vai zerar sozinho, quer ver? Quer dizer, ele vai para 0,35 de novo. Eu acho que é depois desse 1.11 aí, vamos ver se ele vai de novo. Ou foi uma configuração que ele fez, ele vai lá, está vendo? Ele foi para 0,35 de novo. Aí na segunda oportunidade, ele estende um pouco mais essa caminhada dele aí. Ele vai até 2, 3 dólares. Aí depois ele zera e volta de novo, entendeu? Mas se você quiser parar o bot e começar do 0,35, você só estopa e dá play de novo, tá? Vamos ver, ó. Ele vai sempre fazendo aí, pessoal. Sempre vezes 0,07. Achei interessante pra caramba aí, que eu acho que muita gente também não conhecia um bot desse aí. Totalmente gringo o bot aí, ó. Eu acho que quando dá play nele, não sei se mostra um site que é da Europa ou era um outro que eu vi. Mas aos poucos eu vou postando os bots aí, vocês vão fazendo os downloads, tudo de forma gratuita, tá? Mas está aí, ó. Fazendo as operações. Começamos com uma stake mínima. Você pode começar com uma stake maior se você quiser, quer ver? Deixa ele dar stop. Vou estopar, ele parou no 0,56. Quando eu der de novo um play, ele vai voltar pra 0,35. Vai começar de novo as operações 0,35, tá vendo? Começa em 0,35. Se você está vendo que está chegando um valor alto de banca, está chegando um valor alto de stake, essas multiplicações, você pode, você mesmo, parar ele manualmente e depois dar um play de novo. Aí se você quiser, dá um stop nele aqui. Aumenta a sua stake inicial e coloca ele pra funcionar. Agora ele vai começar com 1, mas vai fazer sempre vezes 0,07. Olha lá, 0,07. Vai fazer vezes 0,07. Vamos ver. Vamos ver até... Ou ele está somando. Não, ele está... Não, é vezes sim. É vezes. Aí é vezes. É vezes vírgula... É 0,07. Mas está aí, ó. Tá vendo? Aí você vai escolher, galera. O bom é que aqui, o control, olha, está vendo? Ó, ele já resetou. Ele já resetou. Está vendo? Ele pegou e resetou por causa da... Da... Da configuração dele. Ele foi configurado pra trabalhar com 0,35. Tá? Mas agora eu acho que ele vai dar uma estendida maior. Quer ver? Ele foi até o 1,23. Vamos ver se ele passa do 0,23 agora. Passou do 0,23. Vamos ver se ele depois dele se ele volta. Vamos ver. Ah, ele continuou. É só deixar aí, pessoal. Escolheu a... A... O bom é que você tem um controle maior sobre a sua banca. Você não vai estar usando aquele martingale... É... Que vai ficar dobrando as suas stakes, tá? Mas... É aquela pegada. É totalmente probabilidade. 50, 50%. É só uma forma diferente do bot trabalhar. É... Por exemplo, a gente está com 26 wins e 19 loss. Poderia ser ao contrário também, tá? Isso aí vai dar a pessoa a querer fazer um cassinão aí pra... É... Tirar uma graninha fácil ou perder uma graninha fácil. Ela já resetou de novo. Está vendo? Voltou pro 1 agora. Mais um botzinho aí. É... Qual é isso? Vai ser o bot Bjorn. Tá bom? Bjorn. Não sei se vocês assistem Vikings também. Está na... Na sexta temporada. Última temporada do... Da série. Gosto pra caramba. Estava assistindo o... O quarto episódio agora, ontem. Aí peguei e coloquei o nome do... Do novo rei de Kadegar. Quem vê, às vezes, não está entendendo caramba nenhum do que eu estou falando, né? Mas é de uma... De um seriado aí. Do Vikings. Mas aí, parou? Do jeito que parou agora, está vendo? Aí eu vou te dar um stop nele. Ele deve ter atingido o topo dele. Aí você pode vir aqui, pessoal. 0,35 de novo. Ou se você quiser pegar, entender o porquê dele parar, tem que ver toda aquela configuração ali. Tá? O bom da live que eu vou começar a fazer nessas liberações, é que eu sei que tem muita gente que acompanha o canal, eles gostam de desenvolver bot. E no momento assim, se o cara fala, Cris, vê que está o aba ali, deixa eu ver o que está escrito ali, que eu tento puxar na hora a aba para a gente ver o que está acontecendo de uma forma mais explícita, para entender realmente o que está acontecendo com o bot. Aí também vai ficar bem legal. Mas sabe, você está com 36 wins e 20 loss. Mas poderia estar ao contrário disso daí também. Aqui, ó, está dando um ímpar caramba. Ele está só o ímpar, ó. Ímpar, 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 só par. Ó, está dando só par. Par, par, par. Isso não quer dizer que poderia estar dando ao contrário isso aí. Só ímpar, ímpar, ímpar. Caso ele desse ímpar, ele ia fazer, ia mudar automaticamente a operação e ia para par ou para ímpar. Quer ver, ó. Quando erra, ele muda. Está vendo, ó. Errou, ele muda. Acertou, ele vai manter, ó. O Iven, ele acertou. Ele manteve o Iven. Está vendo? Ele está mantendo o Iven. Manteve o Iven. Quando ele errar, ele vai para o Odd. Fica vendo? Está no Iven. Achei legal esse botzinho aqui, pessoal. Para quem gosta de Ivenod aí, quem gosta de... Quer ver, ó. Errou o Iven. Agora vai para a Odd. Olha lá, foi para a Odd agora. Está vendo? Para quem gosta de Ivenod aí, queria ver uma forma de operação diferente. Você pode ver que a banca que foi utilizada aqui é até o momento que você precisaria de banca para fazer esse bot começar a funcionar. Não é alta. Você precisa de uma banca alta para começar, porque ela não vai ficar dobrando no martingueio. Aqui você vai configurar, está vendo? Está 0.07. Você pode aumentar um pouco o martingueio se você quiser. Está vendo? A gente pegou uma sequência boa aquela hora, agora pegou uma sequência ruimzinha. Está vendo? Está pegando uma sequência ruim. É o que eu estou falando. Aqui é 50% a 50%, pessoal. É probabilidade total. Olha que delícia de sequência ruim aqui. Só a cabeça agora. Aí pegou uma boa agora. Ele vai manter. Mas é isso. Mais um botzinho aí para vocês fazerem um download. Ivenod. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu venho com essa questão aí da live. Vou me aprofundar de como funciona direitinho aí. Vocês devem ter... Quem viu deve ter dado risada aí saindo um monte de teste aí, né? Mas eu vou testar no meu outro canal para ver como é que funciona primeiro, para depois vir para esse daqui. Fui bem amador de ficar testando no canal principal, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do novo bot aí. Dificilmente é um bot que você acha... Assim, é um bot que você dificilmente acha por aí. E dificilmente alguém passaria de graça também, tá? O que eu peço aí para vocês é o que? Se inscreve no canal, deixa aquele like, liga as notificações. Ajuda no crescimento do canal aí que tem crescido cada vez mais. O pessoal tem interagido cada vez mais. Vê aí os links na descrição. Tem o meu site, traderbinario.com.br. Tem o registro na binario.com. Tem o trader consistente, que é onde eu ensino exatamente como eu faço as minhas operações. Tem grupo de WhatsApp, grupo de Facebook. Fiquem à vontade para entrar em todos os grupos aí. Olha onde o bot está indo agora, ó. A gente estava num lucro de 14 dólares, gente. Estava num lucro de 14 dólares. Olha onde está o bote, ó. A gente estava numa distância... Vai de 26 wins para 14 loss. Olha como aproximou ali. 48 wins para 41 loss. Entendeu? Agora a gente pegou o quê? Eu coloquei no 0,35 de novo. Ele está espichando pra caramba a banca, tá vendo? Se você quiser fazer o quê? Quero segurar essa espichada aí da banca, você vem e dá um stop. Quer ver? Deixa eu dar um stop aqui. Só que eu dei um stop no momento assim. Que ele voltou a estar zerado. Era para ele começar a continuar, se você quiser, né? Ele podia continuar com 3 dólares para você recuperar mais rápido esse loss que você está. Mas quem trabalha com ditos, probabilidades, sabe o risco que está correndo. Sabe que é 50% a 50% de chance, tá? É totalmente cassino. Mas é isso aí, pessoal. Like. Não esquece de deixar aquele like. Notificação. Verifica a inscrição aí. Grande abraço a todos. Espero que tenham gostado desse bot diferente aí. Bot Bjorn. E é isso aí, galera. Grande abraço a todos. Boa sexta-feira. Bom final de semana. Tchau. Você aí, quer operar com consistência na Binary.com? Então entra agora para o projeto Trader Consistente. Nele você terá acesso a aulas iniciais onde começará a operar com bots da Binary de uma forma estratégica. Você saberá como mudar os tempos de contrato, as taxas de Martingale, as stakes iniciais, de acordo com as suas preferências. Você começará a ver o mercado de uma forma diferente. Não precisará mais comprar bots e mais bots por aí. Chega de gastar dinheiro com bots que sempre quebram sua banca. Aprenda a configurá-los para não cair mais em golpes. Já na segunda parte do curso, que é onde você vai começar a operar de uma forma manual, eu já deixei preparado para você uma aula totalmente baseada em tendência e operações com soros, sem precisar de Martingale. E o melhor, ela já está totalmente alinhada com uma planilha de gerenciamento de banca, onde você vai ter total controle sobre a sua banca. Você colocará o seu Stop Loss, a sua meta, a sua taxa de retorno e saberá controlar os seus ganhos que já estarão divididos nos meses. Eu fiz uma planilha totalmente dinâmica, colocando todos os meses do ano, onde você apenas colocará os valores que você ganhou no dia do seu trade para ter um controle maior da sua alavancagem. Caso você ainda goste de bots, eu deixei preparado na segunda parte do Trader Consistente, aulas que são de baixo risco, que você utilizará bot, mas de uma forma bem mais estratégica e com riscos baixos, que também estão alinhadas a uma planilha para cada estratégia. A planilha do Trader Consistente, a do RyzenFall, a do RyzenFall Consistente, que diminui ainda mais os riscos de você perder a sua banca e também uma entrada para NoTouch. Todo esse curso aí preparado para você começar a operar na Binary.com de forma correta. E caso você queira fugir de bots, a melhor estratégia manual você encontrará aqui para utilizar na Ike Option, na Olymp, na Binomo ou aonde você utilizar qualquer corretora de opções binárias. Além do curso, eu também já vou deixar disponibilizado para você, no painel do Trader Consistente, o download de mais de 1.300 scripts de bots da Binary.com. Bots esses que você consegue achar na internet por valores altos, 500, 1.000, 2.000 reais por apenas um script. Eu fiz uma compactação de diversos bots que você consegue achar na internet e coloquei tudo em um único lugar para você conseguir ter esse acesso a todos esses bots. Não precisa mais pagar de 500 a 4.000 reais em um bot. Dentro desse pacote, há diversos bots conhecidos que você com certeza já viu por aí na internet cobrando um valor bem alto. Então, qualquer dúvida que você tiver, só entrar em contato pelo contato arroba traderbinario.com.br Te espero no curso. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho